Fala galera! Beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal do TorinoSol E por dar um vídeo de hoje para vocês como se doer um título Mais um gameplay aqui de Clash Royale Aqui do canal. Mas mais uma relação, bora lá Vamos aqui jogar 3 partidas 2v2 como de costume Só que antes vamos conferir a lote Ver se tem alguma coisa grátis, né? Coisas grátis Todo mundo gosta. Vamo lá então Tá, temos 1400 Moedas de ouro Vamo lá pegar então Beleza, mais moedas sempre bom Temos esses emotes aqui Esse aqui eu nunca tinha visto, só vou clicar Pra ver como que ele é Olha só uma Spark Será que esse 4 aqui significa Anistar de 4 anos? Será que esse emoticare era exclusivo? Não sei Então vamo lá então Tá, temos esses monte de baús aqui como vocês viram, né? Mas vamos deixar pra abrir só no final do vídeo Vamo lá então O que que temos na loja hoje de novo? Não muita coisa Temos essas cartas, tem uma carta lendária aqui De arqueiro mágico, esses príncipe E esses recrutas reais Eu acho que é o nome Não sei, acho que é o nome deles é isso Depois de algumas vezes eu consigo comprar pelo menos um aí Principalmente do arqueiro mágico, né? Que é uma carta lendária aí que tá fácil de conseguir Vamo lá então Para a partida de 2x2 Certo, tem uma hora que ele consiga vencer mais Do que perder nesse vídeo Ou não perder nenhuma Que seria bastante bom Tem uma hora que nossos aliados não façam tantas burrices, né? Eu já nem espero que o aliado faça nenhuma burrice Porque a maioria das vezes Quase 100% basicamente O aliado só faz burrices, né? Vamo lá então Bandeira maneirona Também tinha aquela ali do corredor com o monge Tá, um inimigo tem uma skin diferenciada de torre ali E eu também tenho uma skin diferenciada de torre E um nível aliado e um inimigo não tem nada Tá, já deram dano na torre Já começou ruim Tomara que aquela pirotécnica ativa a torre do rei Que seria bastante bom para nós É, não, não, né, caramba Foi bom sim Arqueiro mágico, bruxa mãe A bruxa mãe vai ser um problema É É É O ataque aqui e defesa foram ridas, né, cara A gente tem que cortar na torre deles Tá, até agora Ativar a torre do rei também Mas tá bom, a gente deu mais dano na torre deles do que ele deu na nossa, né? Eles deram na nossa, no caso, né? Por mais que eles tenham dado dano em duas torres, né? Tá, a pirotécnica ainda é um problema No caso, o maior problema eu acho até agora que eu vi dos inimigos é a bruxa mãe, né, cara Porque a parte das tropas, no caso as cartas, né, em corpos é ruim Eles também tem bandida, isso é um problema E o mago ter ido na frente da minipeca foi horrível, né, cara É, mais ou menos a gente vai conseguir pegar aquela torre, talvez, né? É, basicamente levamos aquela torre ali É, a gente tá vencendo, vai Eles deram menos dano nas nossas torres, pelo menos A gente vai levar aquela torre, será? É, quase levamos aquela torre Nossa, pirotécnica evoluída, não, cara Tá, aquela torre ali tá basicamente destruída, aquela torre deles ali E essa torre nossa também Eu nem vou colocar sete esqueletos ainda, porque vai ser um problema Agora eu posso até colocar, mas eu vou botar não por causa da pirotécnica, né? A bandida errou o ataque, ela ia atacar a pirotécnica, atacou o lançador, mas ela atacou ninguém no final das contas Maneiro que o inimigo e o aliado jogaram um tornado ali, né, cara Tá, eles vão levar essa torre aqui, já conto que levaram essa torre, só tá com 100 pontos de vida, isso é muito pouco Essa domadora aí vai tentar levar essa torre, mas não vai conseguir não É, eles vão levar essa torre, já considerei que eles tinham levado há muito tempo Tá, tem grande chance da gente vencer aqui, né, cara Vamos até o momento, tem grande chance da gente vencer essa partida Vamos aqui pressionar esses caras toscos aí Isso, boa, jogar barril de goblins lá vai ser bom Mas que eles também tenham, né, cara E sim, eu joguei um exército que eles são lançador, sabendo que o exército que eles iam perder Mas no final das contas ele acabou vencendo É, isso é um problemão isso aqui, hein, cara Olha o tanto de porco que tá vindo pra cá Se o aliado jogar um barril de goblins naquela torre, basicamente ele venceu Ou um tornado seria bom Vamos ter que então pressionar essas bruxas mães aqui Tchau Boa, vencemos Vamos rir dos caras dos oponentes aqui, né, cara Muito bom É, essa partida aqui foi muito boa, vai lá, foi acirrada A gente quase perdeu por um momento, mas conseguimos fazer uma reviravolta no final E derrotamos esses caras toscos aí, né, cara Vamos lá então, fazer uma partida Sério, foi muito boa essa partida, muito bom mesmo Tá, mas conseguimos vencer essa partida aqui também, né, cara Tá, temos, olha só a bandeira do aliado, bem maneira Nenhum inimigo ali, nem o aliado tem torres diferenciadas, né, apenas eu aqui tem Sabe, vamos lá ver o que vai acontecer Nossa senhora, goblins gigante, cara Tá, mas tem uma olhada, tem mega cavaleiro, né, talvez a gente consiga até botar aquele verme ali E os inimigos também tem um mega cavaleiro, isso é um problema Eles também tem bandida Maneiro que a minha bandida é a do inimigo que tentou atacar um a outro e não conseguiu atacar ninguém, né, cara É, eles foram meio burros, vai, que eles jogaram ali as arqueiras ali na bandida E ela atingir direto pra torre do rei, né Não deu muito certo por causa da princesa dos inimigos, acabou de botar uma bandida, né, mas beleza Mas a gente tá vencendo até o momento Tá, vamos ver o que vai acontecer, que até agora ninguém tá fazendo nada Isso é um problema Ainda bem que eu coloquei meu dragão elétrico já, eles jogaram dragão infernal e eu também tenho Se resultar que dragão infernal seria muito bom É, mas não deu muito certo não por causa, né, que eles tem mago, pirotécnica, bandido É, até com o ataque dos inimigos tá sendo bom, hein Eles distraíram direitinho ali as nossas tropas Não sei, até agora a gente tá com cara que vai vencer isso aqui não É, vamos ativar a nossa torre do rei, né, cara, obrigado aí Eles foram burros nisso Tá, vai entrar no destituplo agora Tá, vamos ver o que vai acontecer, porque até agora ninguém tá conseguindo atacar direito Nem os inimigos, nem a gente aqui, né É, mas agora eles estão começando a pressionar aqui, né Isso é um problema Mas também estamos pressionando eles aqui, né A gente vai dar um dano bom na torre deles agora, hein A gente vai quase massacrar eles ali naquela torre deles É, falei A gente tá levando aquela torre basicamente ali pela metade já levou aquela torre É, até o momento a gente tá vencendo, a gente tem grande chance de a gente vencer pelo menos de uma coroa a gente já vencer talvez Não, cara, se eles não vai conseguir vencer eu acho não, hein A gente tem um momento não Nossa, essa porcaria da minha cavadeira de novo Tá, mas vai ter voltado já, né, cara, então não tem muito problema Droga, joga o tronco ali, cara Isso, bora Acabou de jogar aquela porcaria daquele mega cavadeiro, quer ver, cara, que eles vão jogar essa porcaria de novo? Ou essa porcaria de golpe no gigante ou os dois É... Ainda se fico surpreso que eles conseguem matar um mago com uma flecha, né, cara, isso é meio estranho Já tô prevendo o mega cavaleiro já Vai jogar o mega cavaleiro seu aí, cara Boa É, o atalho tá sendo acirrado aqui, hein Eu nem vou jogar o exército de caneta mesmo porque ele tá jogando aquela porcaria daquele barril de goblins ali Ou essa porcaria de tronco Só que eles tão sendo muito burros, cara, eles tão colocando as coisas muito perto da torre deles mesmo, ele tá levando dano de qualquer forma É, mas ele... não sei, cara Não sei se a gente vai vencer, talvez não, hein Vamos atrair esse dragão infernal burro pra cá É, o bandido chegou na torre deles, é, já era pra eles Agora é só basicamente defender esse aqui direito Falta 30 segundos aí, daqui a pouco a gente vence Mas eles tão jogando qualquer porcaria só pra ver aquela merda aqui no meu cavaleiro, cara Nossa Falei? O que que eu falei, cara? Ficar o bandido aqui, exército esqueleto lá na zoeira Torre de bomba, jogar um monte de coisa aqui O mineiro, cara, você não viu o mineiro É, já era pra nós Já era Como que o olhado não viu? Nossa Olha a torre bugadaça ali também, cara É, perdemos ali porque o olhado foi burro e ele não defendeu aquele mineiro, né, cara A gente ia vencer na morte súbita Começamos a fazer uma próxima partida aí, né, cara Começamos a fazer uma próxima partida aí, né, cara Começamos a fazer uma próxima aliada no Cistão burro nesse nível Era só colocar alguma coisa na frente do mineiro ali, cara Tá, bandeiras maneiras ali Olha só, um dos inimigos tem a torre nova já de xadrez, aqui é bem maneiro até Nossa, já começa assim Vamos pressionar já aqui, né, cara Eles tem um morteiro ali diferente Tá, o primeiro maior que eu tô vendo aqui é o Mega Cavaleiro, né, mas que vai ser derrotado daqui a pouco É, os inimigos foram meio lésbicos porque eles acharam que ia ser bom matar a Pirotécnica, mas foi ruim pra eles, né Tá, mas que eles tinham dado bastante dano na nossa torre E agora que eu reparei que o meu aliado também tem a torre de xadrez Tá, vamos ver o que vai acontecer A gente nem encostou na torre deles ainda, a gente já quase levaram uma torre nossa Aí eles vão vencer O aliado tá fazendo nada É, mas eles encostou na torre deles, né, cara O que vem ser de perfeito não vão conseguir não Eu acho que o aliado é o do jogo, cara, porque ele não tá fazendo nada Acho que a gente já fez essa parte de certeza então Defender dois inimigos só eu aqui não vou conseguir não, cara É, essa torre já tá meio óbvio que ia ser perdido, né Tá, o aliado ali jogando seus emotes, né Tá, vamos ver o que vai acontecer A gente vai perder porque o aliado não tá fazendo nada, tá jogando emotes Tá, esse... é, ia falar que esse cara indica eu não seria pra nada, mas aquele dragão infernal vai ser meio chato É, não tem muito o que fazer aqui, o aliado não quer fazer nada É, esse aliado é muito tosco, cara, aí Perdemos mais uma torre É, agora é só esperar realmente a partida acabar porque o aliado não quer fazer nada É, ele já venceu de três coros É, ele já venceu de três coros O aliado tá reclamando, mas ele não tá fazendo nada, cara É, já era meio óbvio que a gente ia perder, né, cara É, essa partida aqui foi horrível porque o aliado não fez nada, né Mas beleza Pegamos aí mais fichas aí diárias E conseguimos o emblema de domínio da bandida, né Vamos aqui pegar então Dar Curadora Guerreira Vamos pegar aqui E o da bandida também Vamo lá, vamo lá Olha só, evoluiu pra nível 2 o emblema de domínio dela, muito bom E ganhamos duas bandidas, estamos quase evoluindo ela pro nível 11 Boa Beleza, beleza Temos mais de novo aqui Temos esses emblemas, né Tá, beleza Vamo ver, conferir aqui então A gente venceu a primeira e perdemos essas duas últimas, né Ou seja, foi horrível A última a gente perdeu, ficou olhado e não fez nada Ele só ficou jogando emotes Ou seja, ele foi um inútil aqui na partida, né A gente vamo lá então pegar aqui essas baús, essas recompensas que sobraram, né Vamos pegar as recompensas aqui Vamos abrir esses baús então Tá, veio o bom vai esse bão Vamos pro próximo É, esse aqui também veio o bom, principalmente por causa do caçador no final, né, que foi bastante bom É, esse bão aqui já veio mais, entre as mais simples, né Vamos pegar essa outra recompensa aqui Mais fichas de bandeira Talvez se eu compre isso de bandeira A gente abriu um baú aqui, né É, vamos pegar as recompensas do passe aqui Tá, temos apenas uma recompensa grátis aqui, né Então vamos pegar então Beleza É, veio o bom vai É, viu o bom vai Vamos lá então, vamos comprar aqui fichas de passe então Se não vem se juntar mais um pouquinho que eu sei comprar um arqueiro mágico, né Mas, temos 17 dias ainda, né Então vamos comprar aqui fichas de passe mesmo Fichas de passe mesmo Fichas são fichas de bandeira, né Vamos lá então Vamos lá então abrir a caixa da bandeira aqui, sério Vamos ver o que que temos aqui Temos 6 em extremamente raros 5 em raros E 3 em chances altas Vamos ver o que que vai vim Então melhor que vim uma coisa, né Boa 1 então, 3, 2, 1 e Vamos lá É, veio um que tá em chances altas, né Aluceração de chances altas Beleza Vamos ver o que que fala aqui essa ilustração É, a definição de custo-benefício Beleza Mas, enfim galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado dele Mas que a gente tenha vencido apenas a primeira partida A segunda partida do vídeo a gente perdeu por burrice do aliado E essa última a gente perdeu porque o aliado não fez nada, né Então, ou seja, duas partidas que a gente perdeu por culpa dos aliados Que não ajudaram em nada basicamente Só a segunda partida que o aliado ajudou No final que ele fez uma burrice ali que fez a gente perder Mas beleza, né, acontece Mas como eu falei, esse foi o vídeo espero que tenham gostado dele E se gostaram, não esqueçam de compartilhar com todos os seus amigos e amigas Também gostam de games e gameplays E de Clash Royale assim como eu E se você for um novo novo no canal, não se esqueça de se inscrever E também deixar o seu like que ajuda bastante E bom galera, obrigado por assistir o vídeo E falou e até o próximo vídeo Música Música Legenda Adriana Zanotto